2017 foi o ano de muitos desafios para todo o país com a crise econômica. Mas para a Assembleia de Deus em Belém do Pará, ajudar 20 comunidades carentes era um dos alvos principais da igreja. Com a atitude de servir a Deus e ao próximo com alegria, pessoas de toda cidade puderam contemplar a mudança em suas vidas por meio do amor que as alcançou. E o resultado são todas estas casas construídas e reformadas desde a mais precária, levantada do zero, até aquelas que faltavam pouco para serem finalizadas. E se 2017 iniciou com tantos desafios, não poderia se despedir sem antes possibilitar a mais famílias momentos de alegria e gratidão. Foi assim. Aqui no bairro Guamá, esta casa era construída durante toda a noite. Um verdadeiro batalhão de servos ajudando a quem tanto precisava de um lar. Acredito que isso veio em um grande momento de nossas vidas. Estava precisando e, graças a Deus, junto com os irmãos, porque também eu faço parte dessa equipe, aí eu pude receber essa benção. Então, é maravilhoso a gente estar trabalhando, ajudando não somente aqui, mas as outras casas por aí, pessoas que precisam. Então, a gente faz isso com amor, para que todas as pessoas que não têm condição, venham a receber ajuda nossa. E quando a pessoa ajuda, ela também é ajudada, entendeu? Já como ele me ajudou muito, hoje eu estou fazendo serviço de gesso para eles sem receber nada, mas é com amor. Os operários da madrugada, da madrugada, porque a gente, como a gente trabalha de dia, a gente tem que estender até um pouquinho mais tarde, né? A gente vai levar até umas onze e meia, meia noite, conforme o nosso corpo também aguentar, né? Dona Débora e os filhos nem acreditavam que antes de 2018 chegar, teriam sobre as cabeças um novo teto para viverem dignamente. Nós estamos agradecidos que, primeiramente a Deus, por ter comovido corações, né? Para nos ajudar. Estamos muito felizes. E chegando no bairro Fátima, Mais uma surpresa. Dona Natalina nem imaginava que Deus ainda traria um presente a ela. A estrutura da minha casa estava muito feia, muito sem condições, né? Estava toda deteriorada, não tinha condição nem de ficar dentro. Até porque eu já nem dormia mais à noite, porque lá fora o portão é aberto e as pessoas tinham acesso aqui dentro. E lá em cima estava toda, já era de madeira, estava toda quebrada e podia entrar as pessoas, podia, estava toda... Não tinha mais nem condições de ficar e até desabar a casa, né? Mas aí eu, graças a Deus, né? Eu tenho Deus na minha vida. Empenhados em levar dignidade para Dona Natalina, pastores que têm nas mãos a habilidade de outras profissões, colocaram a mão na massa e a casa ficou reformada e confortável em apenas quatro dias. O impossível não é possível. Nós somos filhos de um bom carpinteiro. Somente Jesus para dar uma habilidade. Todo mundo sabe o quanto é difícil fazer uma construção e o quanto tem ocorrido bem, plenamente bem, esta construção. Então nós estamos andando, avançando e em quatro dias construindo uma casa nova. O impossível de Deus, o sobrenatural de Deus e toda a honra e toda a glória ao Senhor. Ela vai ter este presentão de Deus da igreja em Belém na conclusão deste imóvel, porque aqui ela não vivia, né, irmã? Ela sobrevivia na angústia, na aflição, no medo de arrombamento, em cima estava deteriorado, qualquer um poderia entrar, animais durante a noite. E agora vai ficar lindo. Ela vai ter um novo piso, parede reformada, forro, banheiro novo, já um quarto com suíte. Isso é coisa de Deus. É melhor do que Minha Casa Minha Vida, melhor do que qualquer programa aí de fora. Em 2017 foram entregues pela Assembleia de Deus, por meio da missão de construção e reforma de casas, mais de 70 moradias, em que 35 foram construídas e 37 reformadas em Belém do Pará, com a ajuda voluntária de inúmeras pessoas, na doação de materiais de construção e utensílios domésticos. E em 2018 esse trabalho continua, levantando paredes e restaurando a alegria de incontáveis famílias por toda a cidade. Legenda Adriana Zanotto